Oi pessoal, eu sou a Mari. A piscina pode ser usada tanto para divertimento quanto com finalidades terapêuticas, ou para as duas coisas ao mesmo tempo. A água aquecida é muito empregada para controlar vários problemas nas articulações, relaxar, melhorar a circulação sanguínea, aliviar dores intensas, perder peso. O trocador de calor é um dos aquecedores de piscina disponíveis no mercado. Você tem um item desses instalado na sua área de lazer? Descubra algumas boas razões para instalar um trocador de calor em sua piscina. Hum, o trocador de calor é a opção mais econômica. Um bom trocador de calor pode reduzir em até 80% o consumo de energia elétrica se comparado com aquecedores de água à resistência elétrica. Em relação ao gás propano, gás liquefeito de petróleo, a redução pode ser de até 75%. Já em relação ao gás natural, o trocador de calor oferece uma economia de até 55%. Para ter uma ideia ainda mais exata de quanto representa essa economia em dinheiro, considere os custos, em reais, para aquecer mil litros de água com uma variação de 30 graus centígrados. Trocador de calor, 4 reais. Gás natural, 8 reais. Gás propano, 12 reais. Resistência elétrica, acima de 14 reais. 2. O trocador de calor é um equipamento de funcionamento prático. O trocador de calor funciona de uma forma simples. A água da piscina se aquece por meio de um sistema de passagem. A água não aquecida atravessa um sistema formado por dois tubos, um interno e outro externo. O tubo de fora transmite calor para o tubo interno por onde transita a água. Dessa forma, a água retorna à piscina já aquecida. Depois de aquecer a água por meio desse processo simples, o trocador de calor continuará trabalhando apenas para manter a temperatura ideal. Em piscinas cobertas, essa temperatura pode chegar aos 36 graus centígrados. Nas piscinas abertas, pode alcançar até os 30 graus centígrados. 3. O trocador de calor é um equipamento aprovado pelo Inmetro. Outra boa razão para você comprar um trocador de calor é que se ele realmente for produto de uma boa empresa, deverá dispor do Certificado de Conformidade com a Norma Internacional de Segurança Elétrica, IEC 60335-1-2006. Esse certificado é emitido pelo Inmetro depois que os profissionais capacitados testam e aprovam o equipamento. Comprando um trocador de calor com a certificação do Inmetro, você estará adquirindo um equipamento seguro e funcional. 4. O trocador de calor é um equipamento moderno e sofisticado, composto por dispositivos avançados. Veja agora de quais partes o trocador de calor é constituído e as funções que elas desempenham para garantir a eficiência do equipamento. Condensadores de titânio. O metal titânio confere maior durabilidade, mais eficiência na transmissão máxima de calor e maior resistência às condições químicas da água. Compressor. É o dispositivo responsável pela compressão do gás no interior do trocador de calor. Compressores. Scro oferecem alta eficiência energética e nível reduzido de ruído, o que assegura um funcionamento progressivo e suave e baixo custo de operação. Painel inteligente. Localizado na parte frontal do gabinete, permite ao usuário acompanhar o processo de aquecimento, sistema de identificação de funcionamento. Termostato. É o dispositivo cuja função é manter a temperatura da água constante por meio de regulação automática. Existem termostatos analógicos e digitais. Quadro de comando. Permite o controle do sistema de aquecimento, podendo ser instalado perto da piscina e longe do trocador de calor. O quadro é parte do conjunto, mas não está integrado ao gabinete do equipamento. Gabinete. Parte externa do trocador de calor, dentro da qual ficam o compressor e os condensadores, deve ser feito de material resistente aos raios do sol e à oxidação.